Vamos carimbar. Ei, tava com saudade, não foi? Tava mesmo? A cunha, vai! Ah, peste, ó. Vai quebrar as coisinhas mesmo do Fernando, né? Exclusivo. Operação Saturação, prende acusados de homicídio e apreende drogas lá no Vergel. Watson Correia, direto, vai. A gente tá acompanhando uma operação policial aqui nessa área. Da região sul de Maceió, policiais do 1º Batalhão e também do BPSC, fazendo a saturação de área. Uma pessoa já foi presa e é uma área bastante crítica. São vários homens aqui realizando essa tarefa. A gente tá acompanhando tudo isso com exclusividade no Plantão Alagoas. É uma área crítica, é uma área que é dominada pelo tráfico de drogas. E você está acompanhando toda essa movimentação. São várias viaturas policiais. Repito, uma pessoa foi presa. Olha, um tiro nesse momento. E vamos ficar aqui atrás. Vocês observam lá atrás vários policiais correndo. A gente vai tentar descer aqui, mas é um local perigoso, como já falamos. Como você tá querendo descer aqui, Wellington, com gentileza. São vários homens. Você está acompanhando toda essa movimentação policial com exclusividade aqui na TV Alagoas. Não sabemos ainda qual o motivo dessa operação. É uma abordagem aqui, levantar a camisa desse cidadão. Todo mundo que passa é abordado. É uma situação crítica. Os policiais estão fazendo esse trabalho. Saturação de ar e também a procura de traficantes, homicidas. Como eu falei no início da matéria, é uma ação conjunta do 1º Batalhão, que tem o apoio de policiais do Batalhão Escolar, para dar todo esse apoio. São vários homens. A gente está dentro do carro aqui porque foi a orientação da própria polícia para a nossa segurança. Tudo é muito rápido por aqui. Uma pessoa foi presa. Estamos acompanhando toda essa operação com exclusividade aqui no Mutirão, no Vigel, no Vigil dos Pobres. A área é crítica. Estamos acompanhando essa movimentação policial. O local é todo de barro. Tem iluminação precária. E estamos deixando o local. Uma pessoa foi detida. A gente não sabe ainda o motivo. Porque foi tudo rápido. Aqui a operação é rápida. Tem que ser rápida porque a população, às vezes, acaba jogando pedra. Como a gente acabou de presenciar no início da reportagem. Foi preciso um tiro para dispersar as pessoas. E todo mundo sai aqui, às portas, para observar essa movimentação. Já saímos aqui do Mutirão. Já estamos em outra rua aqui do bairro. E o clima é esse. Clima de muita tensão nessa operação contra o tráfico de drogas na região sul de Maceió. Essa pessoa presa tem envolvimento na troca de tiros que aconteceu agora recentemente, onde quatro pessoas ficaram feridas. Inclusive, uma delas veio a óbito, uma senhora. Uma criança também foi baleada. Os policiais agiram rápido nessa operação e acertaram em cheio no suspeito. Agora está sendo conduzido até a central de flagrantes, onde vai prestar esclarecimentos ao delegado sobre o que realmente aconteceu no dia da troca de tiros. O nome dele é Cícero Alexandre Silva dos Santos, tem mandado de prisão, expedido pela oitava vara criminal da capital, o juiz João Silas da Silva. Umas bombinhas aqui de maconha, um radiocomunicador também, um radiocomunicador justamente para fazer toda a movimentação da droga lá na região, dinheiro e algumas correntes ali. Um trabalho bem feito do primeiro batalhão da força tática, inclusive esse rádio aqui, ele estava copiando a frequência da polícia, que já aumenta mais um crime para ele, porque ele estava copiando justamente o rádio da polícia. Ele participou do tiroteio, onde veio a falecer uma senhora de 58 anos, duas crianças baleadas e mais um jovem que está na UTI. E quando ele avistou as guarnições, que estávamos fechando ali, fazendo o seco, ele jogou esse material dentro daquela bolsa ali, onde foi encontrado todo esse material revistado e trouxemos ele até aqui à Central do Fagante 2. Ele é um dos traficantes fortes ali daquele local e geralmente eles ajudam a população lá, a população pobre e eles realmente, numa abordagem dessa, eles ficam, todos eles, contra a polícia. Mas nós vamos fazer o nosso trabalho do Aqueduí.